Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, são muito felizes com tudo meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o que Sarah? Mas vamos fazer uma receitinha que é não coma pão, não é isso mãe? Isso mesmo Sarah, a gente vai fazer uma receitinha não coma pão saudável, né Sarah? Pronta em minutos, você que está, como é que se diz, querendo emagrecer, comer coisas mais saudáveis, então essa aqui ó, vai deixar você super saciada. Então vamos lá meus amores, a gente vai precisar de um ovo. Já vou quebrar aqui o ovo. A gente colocou um ovo aí, né? Aí a gente vai precisar de duas colheres de... Aqui gente, é a tapioca, aquela tapioca que vende no ponto... Ela já vem molhada? Ela já vem úmida, tá pessoal? É aquela... Aquela massa de tapioca pronta para fazer as tapioquinhas. Aqui a gente vai dar uma leve batida, e aqui a gente já coloca as duas colheres. Uma, duas. Pronto, a gente vai precisar de duas. Aí aqui a gente mistura, mistura. E também a gente vai precisar de uma fruta, gente. Como vocês estão vendo aqui, eu não sei se dá de vocês ver. Já já eu mostro para vocês. Ó, você mistura assim até sair todos os gruminhos, tá pessoal? Aqui eu tenho uma maçã, eu já lavei essa maçã, enxuguei, ela já está super higienizada. Aí a gente vai usar praticamente uma banda. Ou se você quiser também colocar toda, a gente vai deixar ela com casca mesmo, tá gente? A gente faz um barulhinho. Eu vou ficar ralando aqui e já já a gente volta, senão porque esse barulhinho aqui é muito... Então meus amores, eu coloquei aqui praticamente uma banda de maçã. Gente, é importante você ralar a maçã só na hora para ela não ficar preta, tá gente? Ela muda de cor se você deixar ela fazer esse processo antes. E aqui a gente vai colocar a maçã. Você pode também substituir por outra fruta. Olha, colocamos a maçã. Agora, gente, a gente vai precisar de uma colher de... De... De chia. E essa outra que eu coloquei antes da chia é a... Canela, tá pessoal? E agora a gente vai só misturar isso aqui tudo. Gente, isso aqui você não tem noção do que vai virar. Acho que algumas das pessoas já sabem, né Sarinha? Sim. Sarinha já sabe o que é que isso aqui vai virar? Olha Sarinha como ficou bonito! Uhum. Gente, a canela e a maçã, ela vai dar uma adocicada, tá pessoal? Como é uma receita saudável, a gente não vai colocar açúcar, tá? Mas se você preferir, pode colocar açúcar. Esses açúcar mais... Mais saudável, então pode colocar também um pouquinho de... De mel. Olha, gente, ficou a massa super bonitinha. Achei aqui, ó. Agora a gente vai levar lá pro fogão, meus amores. Então vamos lá? Então, pessoal, eu coloquei aqui, gente, só um fiozinho de azeite, tá? Coloquei um pouco de azeite. Agora a gente vai colocar a nossa misturinha aqui dentro. Aí você abaixa o fogo e tampa, gente. Com a tampa fica melhor. Vou pegar ali minha tampa pra tampar. Gente, fica pronta muito rápido, né Sarinha? Acho que tá só com uns dois minutinhos ou nem isso, gente. Olha. Aí você pega assim, ó. Faz isso. Aí na hora que você vê que ela já tá toda durinha, você vira. Olha a lindeza, Sarinha, que está. Nossa, pessoal. Porque vai ser a janta da Sarinha hoje, saudável, pronta em minutos de frigideira. E agora, gente, quando a gente voltar vai ser também só um minutinho, só pra dourar aqui embaixo. Quando a gente voltar já vai ser lá pra gente cortar pra vocês verem como ficou essa delícia. Então, meus amores, olha. Gente, olha a lindeza que fica, gente. Super, hiper, maravilhosa, ó. Aqui dá pra uma pessoa comer tranquilamente. Deixa eu tirar aqui um pedacinho pra vocês verem. Ó. Então é isso, meus amores. Ah, Sarinha, deixa a Sarinha experimentar um pedacinho. Tão servido, gente. Já tá afumaçando. A Sarinha tá soprando, pessoal. A Sarinha tá comendo. Tá ainda quente, né, Sarinha? E a gente terminou. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam. Que vocês compartilhem. Que vocês se inscrevam no canal. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês que me acompanham diariamente. Muito, muito obrigado mesmo. E aí, Sarinha, tu achou o quê, minha irmã? É uma delícia. Muito, muito bom. Dá de sentir o gostinho da maçã, da chia. Uhum. Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E onde vai chegar nesse vídeo, se eu vim a colocar paz e o amônio em todos os corações, um grande beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.